Em nome de Satã, o Senhor da Terra, Espírito de Sabedoria, esteja conosco, tua presença em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Senhor, conduza-nos, supri-nos de todas as necessidades, sacia-nos de todas as nossas ambições, concretiza-nos todos os nossos objetivos, satisfaça-nos todos os nossos desejos. Supremo de todos os sentidos, nos dai a força de sua lança para eliminar nossos inimigos. Que a chama de vossos olhos nos conduza e guie, e que a força de tuas asas afastem nossos obstáculos. Senhor, sejais a serpente da sabedoria, mostrando-nos o caminho do poder, conhecimento e prosperidade. Senhor Supremo dos tempos, de todos os elementos e espíritos, da razão e da força, nós vos suplicamos, vinde até nós, glorificai-nos e atendei-nos. Do vosso poder, emana o nosso poder. Estejais conosco, Gerrão Forrasco. Amém.